A banda é top, vai animar vocês, vocês vão cantar com ele, se apaixonar Pra vocês e com vocês, Mala Rasgada Seja bem-vindo, meu querido, tudo bem? O microfone tá ligado aí? Tudo bem, tudo bem Canta Mala A mais rasgada do Brasil Quando a Mala Rasgada, sucesso Estou aqui sozinho pensando em te ver A casa vazia, faltando você Meu bem, eu te tenho dentro do meu coração Sem ti eu não vivo, tu és minha paixão Meu bem, eu te amo, te amo demais Ficar sem você, acho que não sou capaz Sem ti eu respiro, tu és o meu ar E venha pra mim, vamos se amar Meu amor, você sabe que eu te quero Você é minha vida, eu sempre te espero Meu amor, você é minha paixão Você está guardada dentro do meu coração Meu amor, você sabe que eu te quero Você é minha vida, eu sempre te espero Meu amor, você é minha paixão Você está guardada dentro do meu coração A mais rasgada do Brasil Estou aqui sozinho pensando em te ver A casa vazia, faltando você Meu bem, eu te tenho dentro do meu coração Sem ti eu não vivo, tu és minha paixão Meu bem, eu te amo, te amo demais Ficar sem você, acho que não sou capaz Se eu te não respiro, tu és o meu lar E venha pra mim e vamos se amar Meu amor, você sabe que eu te quero Você é a minha vida e sempre te espero Meu amor, você é a minha paixão Você está guardada dentro do meu coração Meu amor, você sabe que eu te quero Você é a minha vida e sempre te espero Meu amor, você é a minha paixão Você está guardada dentro do meu coração Nós andamos no Brasil Um abraço para Luzilândia Piauí Deixa eu te falar Você faz muito tempo Que está na mala rasgada Ou entrou agora Eu sou recente Vai fazer dois meses E antes, você passou por algumas bandas Lá no Piauí Já passei Algumas bandas Recordando aqui Algumas Quer mandar um abraço Primeiramente manda um abraço para sua cidade Pode mandar Quero abraçar todo mundo aí do meu Piauí Da cidade Luzilândia Terra natal que eu amo E prezo muito Essa cidade maravilhosa Amo demais Luzilândia Eu não sabia que tinha essa cidade não Deixa eu falar um negócio para você Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer Seja bem-vindo Esse programa é nosso Esse programa é do povo Esse programa está mostrando talento que nem você Você canta muito bem Gostei do seu tipo de voz Gostei do cabelo O rapaz está sem cabelo, né? Pois é Então eu vou pedir para você cantar mais uma para nós Depois eu volto para ter um papo com você Pronto, pronto Pode cantar as músicas aí Depois eu volto conversar Fica à vontade Conversar com você O programa é nosso O estudo é seu Canta mala Vamos de mais música Manda mala rasgada A mais rasgada do Brasil Vamos falar de amor Já desde a viz de tudo para te esquecer Percebi que não me ama Tenho que entender Não deu Não deu Mas quem sabe um dia você possa entender Não se deve amar alguém para fazer sofrer Não deu Valeu Valeu Não deu o nosso amor Você marcou demais em mim Que pena que acabou Valeu 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 Não deu o nosso amor Você marcou demais em mim Que pena que acabou Vai, 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 solidão Sai de mim Vai, vai, solidão Não faz assim Vai, vai, solidão Sai de mim Vai, vai, solidão E não faz assim Já desde a viz de tudo para te esquecer Percebi que não me ama Tenho que entender Não deu Não deu Não deu Valeu 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 Não deu o nosso amor Você marcou demais em mim Que pena que acabou Valeu Não deu o nosso amor Você marcou demais em mim, que pena que acabou Bye, bye, solidão, sai de mim Bye, bye, solidão, não faz assim Bye, bye, solidão, sai de mim Bye, bye, solidão, e não faz assim Que pena que acabou, não é? Vamos chorar de amor